Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça! Vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, eu tô no pique do XJ e galera, estamos indo aqui pra mais um vídeo, vamos falar sobre várias coisas hoje, beleza? Você que é novo e ainda não é inscrito no canal, não esquece, se inscreve, que é muito importante pra você acompanhar os próximos vídeos, então já se inscreve aí, beleza? Compartilha o vídeo pra todos os seus amigos, e vamos que vamos, daquele jeito né mano, Deus não comanda, XJ, e mano, vou falar pra você, tá quente hein velho, tá um calor, tá um sol, tá um sol assim naqueles de derreter, tá ligado? Rapaziadinhas ali, é nóis! E mano, vários assuntos aí pra falar, tá ligado? É... Vi que no Youtube tem bastante gente Falando aí sobre o furacão, tá ligado? Muita tragédia né mano, nos Estados Unidos por causa desse furacão, um desastre natural aí, super forte Que a mãe natureza não tem como evitar né galera, que ela vem pra cima Eu tava acompanhando lá, é... Tinha um site lá né, que eu encontrei naquele outro... É um site dentro de um site, daquele climatologia geográfica, tá ligado? Que mostra os... Que mostra os ventos... Do... Do mundo inteiro Aí você pegava e ia lá em cima mano, dá pra ver o negócio assim, rodando assim a sartinha mano em cima, sinistro Eu falei, ah mano, vou nem fazer um vídeo disso Porque sei lá, eu não manjo né, dos parnauedas, de falar desse tipo de coisa E outra coisa que vocês devem estar querendo saber também, é se a mina lá me ligou Ainda não ligou Tô esperando mano Mas eu não peguei o telefone dela né mano, a mina tinha namorado Então... Prefiro ficar na minha, tá ligado? Se ela aparecer né galera Se ela aparecer o bagulho vai ficar louco né Vai arrumar uma pra cabeça dela Ou não né, ou não é arrumar um filho pra ela né Boa, toca na berrana hein, ligado? E... O negócio ficou mais desse jeito aí, tá ligado? Mó rolo mano A mina... Doida da cabeça, tá ligado? Pega o número do cara, vestido de mendigo Mas é isso aí né mano Vão mandar uma força aí pra todo mundo que tá lá nos Estados Unidos sofreu com furacão E vão mandar uma força também pro namorado da interesseira né mano O namorado da interesseira do mendigo, coitado Vai saber o que o cara tava fazendo aquelas horas da tarde E a mina dele pegando o telefone de macho na rua Ah, eu ia ficar bravo hein mano, se fosse eu hein Se fosse eu eu ia ficar puto Ia ficar puto da vida Ia ficar muito bravo mano Cê é louco XJ tão sempre causando Sempre causando na XJ Caramba mano, tem maior trânsito, tem uma hora da tarde Loucura E tá quente hein mano Tô derretendo aqui mano Cê é louco Mas aí vocês comentam aí também O que eu quero saber O que vocês acham que a gente deve fazer se essa mina aparecer E eu não sei não, eu acho que ela vai aparecer mano Talvez ela vá fazendo um tempo, tá ligado? Porque o vídeo do mendigo eu gravei e postei já no mesmo dia Então tipo assim, é de ontem esse bagulho Entendeu rapaziada? É de ontem, ela não ligou o bagulho Ela falou assim, a noite vai falar alguma coisa Não teve nada a noite, ela não apareceu Ela me deu perdida A interesseira do mendigo do XJ6 deu perdida Aí cê fica naquela né E agora eu não sei o que que tá rolando, tá ligado? O XJ1 é bravo, cê acelerou, sai no grau Ela tira o sossego um pouquinho de quem tá almoçando em paz O XJ6 ela faz isso também, ela tira o sossego Loucura mano, zona leste de São Paulo Zona leste de São Paulo, aonde São Paulo? Zona leste de Londrina, né meu amigo? Zona leste de São Paulo, o bagulho é louco também, filho Tadial lá, o dia que eu fui lá eu quase morri umas par de vezes É louco né mano, aí quase morre, mas pra nós é normal, tá ligado? Pra nós é... Vamos ver aí de qual que é agora dessa mina né mano Mas nada impede que a gente vá atrás de interesseiras de verdade agora né mano Moto de rico versus moto de pobre, ai meu Deus Eu acho que eu só preciso dar uma emagrecida né galera Porque todo vídeo as mina chamam de gordo mano Todo vídeo, não é impossível não tá gordo, tá ligado? Tem que tá gordo, senão as mina não iam falar, as mina não iam falar à toa Não é verdade? Hashtag Mike emagrece Mike gordinho Mike gordinho você está aí Mike? Se foda, o negócio é comer um lanche com força Eu tô no colégio bem aqui fi, o bagulho aqui tá cheio de gente viado Bom? Vamos na gordo já pede pra sair louco mano Não tem nem como ó, tem uma moto, um busão aqui ó Nós sai com o louco, nós já pega e morre, tá ligado? Ai caralho Você é louco, motor cacauza fi Nossa, mas esse busão também tá atirando hein Meu Deus busão, que que é isso que você tá fazendo? Você já dá aquela trocada de marcha na lata do busão Que fica tudo... Meu Deus, que que foi isso? É uma XJ, relaxa, relaxa Relaxa que é uma XJ6 XJ6 passando né mano Já bateu um mosquito no olho aqui Toda vez bate um mosquito no meu olho tio Ah mano, isso é patifaria demais Toda vez Toda vez mesmo, tá ligado? Toda vez sem exceção no bagulho O sinaleiro até abriu, cuzão O bagulho é louco E ficou nessa né mano, com a vida mina, tá ligado? Ainda deu perdida em nós Não mandou nada isso Eu tô achando que deu ruim rapaziada Sei não hein mano Já vi esse filme antes Deu não pegar o telefone da novinha, só passar o meu E o que restar é só saudades, tá ligado? Bom, vamos ver né mano Tomara que eu esteja errado, tá ligado? Tomara que eu esteja muito errado E o grau, tá com? Vamos dar um grau aqui Vamos dar um grauzinho Quero dar um grauzinho Quero dar um grauzinho Vamos dar um grau de XJ Ai, você está achando que eu ainda não sei empinar mais fi? Sou monstro fi? Só falta aprender a dormir a XJ né mano? Mas eu quero que você foda Ai, errou! Só falta aprender a dormir a XJ mas... Meu foco não é aprender a empinar não galera, senão eu vou ficar empinando demais, tá ligado? Ficar empinando muito daí Daí onde você vê eu vou estar empinando Vou estar indo no banheiro, eu vou de moto pra empinar É, eu vou fazer... sei lá, tô doente, vou no médico, eu vou empinando Vou tomar uma injeção na bunda, eu vou levar uma injeção empinando de moto Não vai dar certo mano, então... Por isso que eu fico mais tranquilão, tá? Fica mais suave no grau O magnélio não manja né? E vocês viram né, que eu empino no pau né mano? Empina correndo, é perigoso rapaziada Até se aprender a empinar de verdade mesmo você... Pelo gozo o cara já ter caído, tá ligado? E na XJ aqui eu vou falar bem a verdade Se cair sai caro mano, sai caro Ainda mais que ela tá com o eliminador de rabeta Se você ainda virar pra trás com a rabeta, você ainda se livra Por quê? Porque com a rabeta, a rabeta ainda vai te proteger, não vai? Ela vai te proteger ali Agora sem a rabeta fio, vai direto pra luz de freio Que é uma fortuna Daí já pega o banco, que também não deve ser barato O banco ainda mais da XJ SP né? Que é o banco bipartido O banco é diferente das outras XJ, o da SP Olha que é o parceiro dos manipílios E é rapaziada, vamos encerrando o vídeo molequinho Muito obrigado todo mundo que tá acompanhando Não esquece de deixar aquele like É um monstro Compartilha o vídeo com os seus amigos Comenta aí abaixo A sua opinião O que você acha O que você quer que nós faz O que você gosta, o que você não gosta Que eu vou tá lendo tudo, beleza? Morou rapaziada? Então é isso, muito obrigado todo mundo E até a próxima é nóis Valeu! Fui! Fui!